e mais um vídeo pessoal esse vídeo de hoje vocês estão vendo essa bagunça que tá aqui de cabo e no vídeo de hoje é o seguinte tá tudo ligado aqui pessoal esse vídeo não tá entrando no dia tá esse vídeo vai tá entrando depois é que que eu vou fazer aqui eu já comentei com vocês aí quem assiste os meus vídeos já viu comentando uma vez ou outra aí né uns vídeos mais passados aí que eu estou pegando um e cinco acho que de sexta geração o que que eu tô fazendo então não não chegou esses cinco ainda tá galera não não tem nada disso assim como eu fiz na época que eu adquiri essa máquina aqui ó o que que eu vou fazer aqui eu vou fazer uma limpeza óbvio que tá precisando e vou mexer aqui também fazer uma limpeza aqui óbvio que tá precisando só que eu vou fazer algo muito mais além que só limpeza essa máquina aqui eu vou passar ela para lá de volta eu vou pegar ela de volta vou colocar a RX 550 nessa máquina aqui tá a placa de vídeo que está lá no outro e vou passar o já é quando é pintou a oportunidade de chegar esses cinco para mim eu tomei eu pensei eu pensei bem na minha organização aqui e eu peguei eu topei pegar esses cinco né o que que eu vou fazer esse computador aqui esse Atom 3000 g ele tem uma placa gráfica integrada uma 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 Vega 3 que é muito boa ela consegue suprir aí as necessidades de tá utilizando ela é bem boa essa máquina tá com 12 giga de rande DR4 puramente eu vou colocar 16 ou 32 eu vou aumentar porque o i5 que tá vindo tá com 16 gigas memória de alta frequência né então assim é eu quero deixar os dois provavelmente vou deixar os dois com 16 gigas que 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 eu vou fazer aqui eu vou passar esse computador para minha esposa para ela poder melhorar a qualidade dela de trabalho porque como eu como pintou oportunidade de eu pegar esses cinco eu fiquei pensando assim poxa eu vou ter que investir numa placa de vídeo uma placa de vídeo melhor para aquela máquina lá para o x3 porque como eu uso muito é coisas e eu tô trabalhando muito fazendo edições capturando tudo com mais qualidade é para poder montar meu conteúdo que eu produzo né fazer o conteúdo que eu produzo seja para o canal seja para cliente então eu já tava precisando uma placa de vídeo a a Vega 3 já não tava me suprindo mais tanto por isso que eu adquiri a ex-550 só que lá no x3 eu tô sofrendo um gargado porque eu comprei a placa de vídeo a ex-550 com o intuito de melhorar essa máquina aqui mas como é agora tá chegando para mim esse 5 eu resolvi mexer porque esse gabinete aqui pessoal por mais que ele é interessante esse gabinete aqui ó ele tem ele tem alguns pontos aí negativos que é o seguinte ele precisa de uma garibada ele é um gabinete bonito tá galera não é feio não olha aí tem vídeo aí no canal né ele é grande os pormenores que ele tem ele é grande demais ele é muito pesado esse gabinete ele é em descovado pesado ele é pesado ele é estrutura de ferro aqui esse aqui é ferro galera ó isso aqui nem aço não tá isso aqui ele é bem pesado bem pesadinho então galera é que que eu o que que acontece eu não fiz isso antes por conta de também esses detalhes do gabinete bom eu vou fazer a experiência aqui para ver como é que fica eu preciso também eu vou precisar e aí é uma coisa que pode virar um problema para mim eu não sei nem perguntei lá é a respeito do 25 nem perguntei qual é a fonte que tá sendo usada lá aqui tá essa fonte da LED aqui ó não sei se dá para você dá para vocês verem a frequência dela eu vou fazer um teste aqui galera eu vou ter que fazer uma limpeza brava aqui e vou fazer um teste aqui vamos ver como é que vai ficar performance o bom é o seguinte que vai facilitar minha vida aqui é que o seguinte eu vou tirar o ssd aqui do gabinete desse gabinete que é o ssd que tá com tudo da minha esposa aqui não vai alterar nada e vou passar para esse computador aqui mesma coisa eu vou fazer aqui eu vou tirar a única coisa que eu vou deixar que eu não vou mexer é porque é o seguinte eu tô com esse hd aqui de 1 tera que vem nessa máquina eu não vou mexer nisso não eu vou fazer a transferência dos arquivos aqui da máquina para esse hd aqui é um hd de 1 tera e meio bom deixa eu começar o processo de limpeza olha a sujeira aqui eu vou ter que tirar essa cooler fora deixa eu começar o processo de limpeza e aí depois a gente volta já com as coisas avançadas é isso aí pessoal e agora vamos aqui para o funciona ou explode esse aqui tem mais chance de funcionar o outro você já vão entender esse aqui tem mais chance de funcionar e aí será não liguei a não tecla de mouse ligado ali não liguei hub vou ligar o hub aqui olha ficou bonito aqui vou comprar outro gabinete desse galera para montar o e5 se ele não eu não sei que gabinete que ele tá vindo aqui tá se ele tiver vindo um gabinete daqueles mais antigo eu vou comprar um desse aqui esses gabinetes são baratos de achar bom galera vamos para o funciona ou explode a fonte 500 está aqui não vou mexer não vou tirar nada disso vamos lá um dois três e aí deixa eu ligar a televisão a tela né tá entendeu porque eu liguei aqui do lado ó não tirei a ventoinha daqui tá galera não me fiz nada liguei e aí e aí será que vai dar vídeo e não deu vídeo eu vi ela tem problema de bateria tá galera vai pedir uai e aí e aí e aí e aí tá tudo bem ela tem problema de bateria galera não acho bateria para 4 tamanho e se eu comprei um monte e uma cirurgia lista caiu você instalar placa de vídeo mais um e aí você vai ligar o e aí e agora o outro é que tá me preocupando galera o outro tá me preocupando vai ter três máquinas que funcionam esse pode hoje é a placa de vídeo que eu tirei da outra eu vou botar lá não compensa por aqui eu tirei eu botei essa máquina aqui pessoal que a placa de vídeo dela é melhor a placa integrada é gd-10 5 128 bits é uma placa mais corrigida preparação esse é normal tá galera toda vez que você vai subir o Windows 10 ou Windows 11 já instalado você pega um SSD um HD e coloca numa máquina nova sem reinstalar o sistema ele faz isso tá eu tô detectando o hardware e aí eu vou instalar o driver da Adrenaline e seja que Deus quiser vamos ver ele vai subir ambas as máquinas AMD tudo da linha Atom não acredito que eu não vou ter problema só tô mostrando para vocês ver se você encoste que não funciona mais depois a gente vê a opa subiu subiu depois eu vou configurar aqui então deixa aí vamos para o próximo agora aqui é que está o problema galera que é o seguinte essa fonte aqui eu fui ver ela é trezentos e quarenta e poucos watts ela não é tão potente deve ter visto aí a desse computador aqui é de 500 mas ela tá bem lascada mas é onde 500 da blue case eu não sei se essa fonte vai aguentar segurar o tanto de coisa que eu tenho ligado aqui eu não faço ideia mas eu vou tentar ver se ela sobe a placa de vídeo segura vamos para o funciona explode 2 e aí que que vocês vocês acham e nem ligar HDMI vou ligar agora E aí galera será que funciona ou explode e aí e e e e e aí E aí e o que luta A ventrinha tá ligando Ah, essa aqui é a lapisa Mas até agora não deu imagem Me dá imagem, me dá imagem Eu quero imagem, pô Será que a RX 550 foi pro pau Ou será que essa ponte não aguenta E agora Será que eu vou ter que voltar tudo como tava E agora, galera, não deu imagem O teclado ligou Deu, ó Me dá imagens, me dá imagens É o carro que dá com problema, pô Aí não dá, pô Tô certo ou tô errado O cabo tá bichado Aí não dá, pô Eu quero imagens, eu quero imagens da tela Ô, Lantino, bota imagens da tela aí, pô Dá pra descontrair Mesma coisa do Windows Do Windows 10, tá? Aí, ó Ela tem... Pessoal, vocês devem perguntar assim Ai, Lucas, mas você botou o seu SSD lá E a placa de vídeo tá tudo Ela tá configurando tossador, tá, galera? Tossador, placa-mãe Tá bom? Aí Mais um computador não compatível Totalmente não compatível Né? Já de 2013 2012, 2013 Rodando Windows 11 Aí Vamos fazer um teste de performance Pra ver Subiu Aqui não tem que fazer nada, galera Nada Tá? Eu só espero que a minha fonte avanque Segurar Temporalmente isso aqui Uma fonte Uma fonte baixa Se não segurar Eu vou ver aquela de 500 ali Pra fazer uma Vou mandar ela pra arrumar Pra fazer uma garibada ali, ó Ó Aqui ela tá piscando O Windows subiu A qualidade dessa tela da 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 Panasonic Que absurda, velho Nossa senhora Em princípio Está Funcionando Vamos para o Vamos para o Funciona Explode 3 Ah, esse aqui Eu vou fazer um corte no vídeo Eu vou gerar outro arquivo de vídeo Pra não ficar muito grande Mas aparentemente Ah, vamos ver aqui Vamos fazer o seguinte Vamos ver as Ah, eu vi quando sumiu Tá, galera Porque tá tudo fora do lugar, tá? O HD que tá aqui Não é o meu HD Vamos abrir aqui O aplicativo da AMD Tô achando lento, hein? A inicialização necessária Só quero ver Tá, já vou reiniciar Calma aí Só quero ver as métricas aqui É, esse processador Ele não mede, tá? Ele é um processador antigo Vocês verem É uma máquina muito antiga Não tem as medições É, do processador, tá? É, zero RPM Aqui, ó Ah, fim de pinga Fim de pinga Aqui, tem que vir aqui no ajustando Pera aí, galera Tem que vir aqui no ajustando Tem que carregar o perfil E o pior é que o perfil não tá aqui Eu vou ter que pegar o perfil da máquina lá antes de Deixa eu reiniciar essa máquina aqui Só que antes de reiniciar Eu vou Vou desligar ela E vou pegar lá o perfil da outra máquina Desligar Agora eu vou processador Vamos pro terceiro Funciona o explode Deixa eu fazer um corte aqui É isso aí, pessoal Comecei com o terceiro Funciona o explode E essa máquina me surpreendeu, viu? Tá rodando o vídeo Tem problema Tá Bem estável Por causa da fonte Mas tá rodando o vídeo Em Full HD Ó 1920 E 80 E agora ela tem som Coisa que não tinha antes Porque o áudio tá saindo pela placa de vídeo E aqui Na máquina Número 2 Funciona o plano número 2 Está funcionando Porém, obviamente E eu estou Como usuário De sistema não compatível E equipamento Não compatível Tá bom? Tá com 8GB de RAM Consumindo 3GB aqui É isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem me inscreveu Se inscreva Quem me deu seu like Já dê logo aí Seu like Curte, comenta e compartilha Valeu Falou e fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.